MÚSICA MÚSICA ANOMM Lúdica A mão de Deus abençoou a menina da maré A mão de Deus abençoou a menina da maré Ninguém segura a galera espertíssima por o Brasil. Elegeram o ministro da Economia simplesmente sensacional. São determinadas dificuldades. Onde estão essas dificuldades? Essas dificuldades estão dentro da Câmara dos Deputados. Lá tem um grupo de famigerados, políticos, arcaicos, reformados e ultrapassados acostumados a mamar as peças do governo que não querem deixar a reforma de Bolsonaro andar. O nome desse famigerado grupo é... Nós adoramos esse Brasil, né? Só para fazer um pão da gente ouvir mais um hino nacional, a gente colocar o verde e amarelo, e a gente poder sair falando que eu sou do Brasil, somos, olha só, que bonito, somos a parte do governo Bolsonaro. Todos conosco, nós chamamos aqui, nós chamamos o seu soldado. Beleza? Tem outro aqui, ó. Força, presidente. O povo está com você. Isso é liso, hein? Olha lá, cara. O importante é a gente falar, normalmente, quando a gente... Antes, quando tinha o político no meio da manifestação, eles só podem ser xingados, mas eles não iam. Um, eu, 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 eu... Alguém. Alguém. Alguém.